Canal Tardezinha Paraense. Sucesso no Estado do Pará. Canal Tardezinha Paraense. 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 E toda vez que eu fico o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas dores E toda vez que Deus desenhou Vamos, vamos pegar ela pra você agora Minha Deusa, até desarrumar Até que venda Não aceita ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha Deusa, até desarrumar Até que venda Não aceita ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Saudade que eu tava Saudade que eu tava Saudade, saudade Saudade de cachovar Saudade, saudade de portareira Saudade que eu tava Da minha vida Saudade de cachovar Saudade de portareira Vou parar em pontaria, tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira, a morena, que é ruim Hoje dançou em pescone, ela que estava escolhendo Era a cara da minha vez, mas depois já tava Marcos Cauê, the best DJ in Productions DJ Júnior Salles Júnior Salles Então toma no espreito, porra! Olha aqui, seu cu Joga com alguém Ontem terminou Falou que não tava bem Se sua intenção é me fazer sofrer Usar um nego bota pra morrer Mas deixa eu te falar Falar, falar, falar Tô saudade que eu tava Tava idade pra chorar Tava idade pra chorar Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De baixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Seu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De baixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Se prepara Eu sou o povo perfeito pra iludir Seu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De baixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Seu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De baixo do meu chapéu não vai mais sair De baixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir É, DJ Júnior Salles Toma no esperto porra Se prepara Se prepara Se prepara Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Fogo! Fogo! Mas aqui no baile do Egito O mamão vai te devorar O mamão vai te devorar O mamão vai te devorar É barulhando 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 Parecia tempestade Tanto raio que brotou Soca com o carinho Soca com o amor Soca com o amor Soca com o carinho 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 É, DJ Júlia Salles, toma no espelho, porra! Vai, vai, vai! Agora vai ajeitar, vai ajeitar, vai ajeitar, vai ajeitar! Agora vai ajeitar! Vai olhando agora na minha cara que já me esqueceu, e se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que ele! Ontem na minha cama você não queria mais parar, sabe que essa sua cara é louca só eu sei matar! Você gemeu no meu ouvido, e eu botando pra fora, eu sei menina, mas... Pera, tá, pera, beijo puxando o cabelo só eu sei lidar! Marcos Cauê, The Best DJ and Productions! DJ Júlia Salles, toma no espelho, porra! Vai olhando agora na minha cara que já me esqueceu, e se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que ele! Ontem na minha cama você não queria mais parar, sabe que essa sua cara é louca só eu sei matar! Você gemeu no meu ouvido, e eu botando pra fora, eu sei menina, mas... Olha nós aí! Corações magoados, sofrendo outra vez! Pega, 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 pega! E quem vai se render em nome desse amor? Pega, 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 pega! Para os corações divididos, é todo casal que se ama! E amores mal resolvidos, é cura dos apaixonados, estão com orgulho ferido! Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido! Se eu pudesse voltar, naquela noite eu ia te falar! Vem, amor, vem cá! Daqui algum tempo a gente vai casar! E agora é que começou! A nossa história de amor! Agora é que começou! A nossa história de amor! Eu venho! Alô, Beldi! Alô, Beldi! Salis! 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 Vou contar a minha história de amor! Foi tão doido como... Você tão perto ao mesmo tempo distante! Ninguém botava fé nesse romance! E quando encontrei você com outro alguém, eu também! O teu olhar no meu foi tiro certo! Mano, tu não tá vendo! O teu lugar é aqui ao meu lado! Tá tudo errado! Você te encontrou! Tchau! 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 Eu sei que agora quer voltar para mim, Cansei se ainda sinto mesmo por ti Que agora eu morrei, não sei se te quero tá aqui Já não é assim mesmo, não É difícil, mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já nem sei Se ele pensa em mim Se pensa em mim Existem noites que eu prefiro pensar Que não valeu a pena tanto te amar Com as horas de eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma Lá vai fogo I'm feeling creeping, I can see it from my shadow While I jump up in my Lamborghini Galado Baby, go to my place and just kick it like Tavo Impossibly, then you're over Look back and watch me smack that hat all on the floor Smack that hat, give me some moves Smack that hat, till you get so Smack that hat, oh Smack that hat, all on the floor Smack that hat, give me some moves Smack that hat, till you get so Smack that hat, oh Me smack that hat Na meu back, na fora, na minha mão Me smack that hat E meu bora, cara de um milan Me smack that hat E mam, a minha boca Me smack that Cuidado com o dedo Fácula Começa, mamá Começa, mamá Come, sume, 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 sume Fácula, mamá Fácula, meu beco Capora, meu lança Bebe, meu coró Caralho, piã Ajoel e limão Vai me evocar Cuidado com o dedo Fácula Começa, mamá Começa, mamá Começa, mamá Come, sume, 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 sume Fá, mamá Marcos Cauê The best DJ and productions É, DJ Júnior Salles Toma no espeito, porra I feel you creeping I can see it from my shadow Wanna jump up in my Lamborghini Galado Baby, go to my place And just kick it by Tilo Impossibly, then you're over Look back and watch me Smack that hat All on the floor Smack that hat Give me some moves Smack that hat Till you get sold Smack that hat Oh-oh Smack that hat All on the floor Smack that hat Give me some moves Smack that hat Till you get sold Smack that hat Oh-oh Refuma meu beck Flap, fola meu lança Bebe meu boró Caralho, piranha Refuma meu beck Flap, fola meu lança Estreter meu boró Beber meu boró Caralho, piranha A júel imã, a mi emo caíta, a duca de, papula Comeza mama, comeza mama, comeza mama Comeza mama, comeza mama Comeza, comeza, comeza mama